Quem pode retirar o passaporte na Polícia Federal? Sempre existem dúvidas na hora de tirar o passaporte e uma delas é Quem pode retirar o passaporte na Polícia Federal? A resposta é simples e sem rodeios. Todo e qualquer brasileiro poderá tirar o passaporte. Seja criança, adulto ou idoso. Para quem deseja realizar viagens internacionais, o passaporte é um item precedível. Sem ele não existe a possibilidade de sair da América do Sul. Engana-se quem acha que para tirar o passaporte terá muita dor de cabeça, pois o processo para obter o documento em mãos é simples. Veja a seguir como solicitar e emitir o passaporte na Polícia Federal. Passo a passo. O passaporte é emitido pela Polícia Federal. Posto isto, será necessário comparecer ao posto da PF por duas vezes, sendo que a primeira é para apresentar os documentos solicitados e tirar as digitais, incluindo a foto. Já a segunda ida ao posto da PF será para retirar o passaporte pronto. Veja a seguir os documentos necessários. Documento de identidade, título de eleitor e comprovantes de que votou na última sessão, CPF. Para os homens, será necessário o documento que comprove a quitação com o serviço militar. Para os naturalizados, será necessário levar o certificado de naturalização. Para as pessoas que estão fazendo o seu segundo, terceiro ou mais passaportes, será preciso apresentar o passaporte anterior, pois caso não seja apresentado, uma faixa será cobrada. A primeira coisa a ser feita para obter o passaporte é preencher a solicitação no site da Polícia Federal. Neste mesmo formulário, será possível escolher o local mais próximo para ser atendido. Ao preencher o formulário, terá a opção gerar protocolos e será necessário imprimi-lo para levar no dia solicitado. Sendo assim, clique também em enviar coleto de guia de recolhimento da União. Geralmente, a taxa a ser paga é de R$ 257,00. O comprovante de pagamento também será necessário no dia solicitado. Não deixe de comparecer ao posto da PF no dia solicitado e, principalmente, não esqueça de levar a identidade original na segunda ida ao posto, que será preciso para retirar o passaporte. O passaporte possui validade de 10 anos. Passados esses anos, será necessário seguir o mesmo processo para obter outro passaporte. Fique por dentro! Não deixe de curtir este vídeo e inscrever-se no canal. Tchau! Tchau! Tchau!